Atenção, bando de loucos! Está na hora de entrevistar o grande craque do Corinthians, Marcelo. Meio atacante do Corinthians, Danilo! Aplausos Tu é forte, tu é grande, és o grande, és o primeiro Eu tô limpando minha mesa que eu chorei de rir com o cara do zorra. Muito obrigado por vir. É um prazer. Só tenho uma dúvida, que música vocês tocaram pro Danilo? O Hino de São Paulo. Por que, se ele joga no Corinthians? Ah, saiu já? Acompanhava sempre os jogos que ele tava no São Paulo. O cara chega numa idade dessa e fica com Alzheimer e não sabe mais. Tá com Alzheimer e tá achando que é daquela época lá. Não liga pra ele, Danilo. Muito obrigado por vir, muito obrigado. Meu xará. Como é que tá o clima lá no Corinthians? Muito bom, né? Muito bom a fase decisiva aí agora. Toma todo o vapor lá. Mas tá muito bom do tipo, tá todo mundo pilhado nessa fase ou vocês estão tranquilos? Não, a gente tá pilhado esperando pra começar o jogo logo, né? A gente tá treinando, preparativos aí, momento decisivo. Então, fica essa expectativa aí. Modéstia à parte, como é que ele vai fazer pra superar ano passado? Vocês têm um plano? Porque ano passado foi um grande ano pro Corinthians, né? É, um grande ano. A gente sabe que não tem nada fácil, né? É mais um ano aí de decisões aí, jogos difíceis, adversários mais difíceis ainda. Mas eu acho que nosso grupo tá bem preparado aí. Espero que possa dar tudo certo. Você tem um sotaque, um jeitão meio mineiro, né? É, sou mineiro. Você começou no Atlético? Não, eu fiz teste no Atlético, né? Fiquei um período lá e acabou que não deu certo. Você nem considera isso aí um comendo? Não, nem começa. Só um testezinho. Eu considero no Goiás, né? Onde foi que eu cheguei lá com 17 anos, a base inteira foi lá. E você gosta da vida do interior? Ah, gosto. É? É difícil São Paulo? Você chega ao céu... A gente acostumou, né? É difícil, né? A gente sabe que isso é do interior, essa raiz aí a gente não pode perder, né? Você pretende voltar pra lá? Não, não. Aí eu moro em Goiânia hoje. Aham. Mas sempre vou a IBA, passear, onde meus pais moram, nos amigos, então a gente sempre me vê lá. Qual eram os seus idos da infância? Tinha um jogador que você cresceu vendo, falou que queria jogar igual a ele quando crescesse? Ah, acho que era Raí, Romário. Acho que peguei essa fase, esses jogadores de alto nível. Então, mais por aí. Você é mais São Paulino ou mais Corintiano? Hã? Você é mais São Paulino ou mais... Não, eu sou Corintiano. Você é... Você viu? Acho que eu peguei alguém aqui. Peguei. Você tem memória... É muito bom ser você, porque você tem memória pra contar pros filhos, você já ganhou mundial por dois clubes, né? Dois clubes. Qual que você gostou mais de ganhar? Ah, os dois foi... Chegou a te pegar de novo. Qual a sensação de ter sido um dos jogadores que acabou... Eu como comediante, sou corintiano, então eu fiquei muito feliz quando aconteceu o que aconteceu ano passado. Você ajudou o Corinthians a ganhar o título. Mas, como comediante, eu fiquei meio puto, porque agora não tem mais piada da Libertadores pra fazer com o Corinthians. Como você se sente sendo o responsável por acabar com essa piadinha que Corinthians não ganha a Libertadores? Ah, foi muito bom, né? Acho que isso aí foi uma coisa que a gente tirou um peso das costas, né? A gente sabia que a responsabilidade era muito grande ali pra gente que tá jogando. Imagina quando ganhou ali, né? Quando terminou ali, campeão. Então, eu pensei na minha família e logo me segui nos torcedores também, né? Que um clube igual o Corinthians merecia já ter ganhado. Histórico, né? Você participou de um momento histórico. E eu, o Roger, ele pode até ter tocado o hino do São Paulo quando você entrou aqui, mas foi pra ele que eu falei chupa no passado quando você fez o gol. Então, pode tocar o quanto você quiser, tá legal? Pode tocar. Comentei com a bandeira do Corinthians, peguei na cara dele. E você percebe que a gente que tá falando de futebol, né? Você que é um grande jogador do Corinthians, todo mundo tá feliz, descontraído, e o Klein finge que não tá lá, que não tá acontecendo nada. Porque provavelmente ele tá com saudade de quando ele falava que ele é palmeirense. Pô, como campeão ano passado, tamo na Libertadores, paulista. Bem legal, da série D, como que foi? Copa do Brasil, imbecil. Ah, Copa do Brasil, puta título, é verdade. Não, não é ruim, né? Como eu posso esquecer? Porra. Como eu posso esquecer? Você lembra, né? Como é ter sido ídolo de duas... Porque isso deve sempre acontecer. Senta aqui, o Roger toca em São Paulo, eu fico brigando com ele que você não é São Paulo, você é corintiano. Como que é ter sido ídolo de duas torcidas rivais? Você ainda tem contato com torcedores de São Paulo? Ah, isso é legal, tem muito. Eu acho que é muitos torcedores de São Paulo que chegam e ainda falam, pô, você tem que voltar pra lá, pô, você faz gol no nosso time toda hora. Eu falo, ó, é difícil de voltar, hein? Agora é complicado, a mais é o rival, né? Então a gente sabe que foi muito bom enquanto eu tava lá, só que agora tem que ir ao meu lado. E tem 50% dos jogos que você foi gol no São Paulo. Pois é, é uma história. 50% dos seus gols foi de São Paulo. Vamos ver um dos gols, um dos gols do São. Alguns? Vamos ver. Agora, eu gosto muito, Bernardo. Eu gosto muito. Agora, eu fico puto quando o São Paulino ficava tirando sarro de corintiano, porque São Paulo ganhava Libertadores e corintiano não. Sabe? Eu fico puto. Olha outra coisa que eu contei na internet outro dia, essa foto aqui. Isso sim que é título de ver... Olha lá. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu contei na internet. Olha aí que você anotou. O Murilo Couto fez uma matéria. Ele tá aqui? Cadê o Murilo? Fala pra ele entrar aqui. Explica pra mim, pro Danilo, o que você fez. Olá, Danilo, olá, Danilo. É o seguinte... Olá, Danilo, olá, Danilo. Eu... Eu... Foi assim. Eu tava tendo um evento onde crianças jogavam futebol, pra ensinar pras crianças como era ser um jogador de futebol. Você lembra o nome do evento? Era um evento maluco. E aí, eu fiz uma parte de ensinar eles como ser um jogador de futebol, fora dos campos, que é importante saber também como participar de uma suruba, como tomar... Né? Tomar um uísque e fingir que é energético numa garrafa de mentira. Então, foi o que eu fui fazer. Eu queria até saber se tu concorda, se tu... Concorda com essa aula que eu dei pras crianças. Tudo bem? Tudo de olho. Obrigado, Danilo. Podemos ver? Vamos ver, vamos ver. Bom dia, guerreiros. Bom dia! Acabou que eu não mandei falar. Meu nome é Murilo Cout. Bilingue. Hoje? Eu serei o empresário de vocês. O manager. Bilingue. Vou transformar vocês em jogadores de futebol profissional. Todo mundo sabe que o que menos jogador de futebol precisa é jogar futebol. É muito mais fazer uma propaganda que ter um fone de ouvido gigante. Eu quero saber de vocês qual é a prioridade nesse jogo. Ganhar o campeonato! Claro que não! É o energético uma vagab... Parece que eu vou ter bastante trabalho aqui hoje. Continuar unido. Mas o mais importante foi conquistar esses pontos. E a gente conseguiu aí um resultado positivo. Pessoal, entrevista. Todo jogador de futebol dá entrevista o tempo inteiro para os canais e para as rádios. Vocês vão ter que ter uma frase, uma fala e vão repetir, não importa a situação. Tá certo? Tá certo? Então tá, eu vou falar a frase para vocês e vocês repetem comigo. O grupo tá unido. O grupo tá unido. Fazemos o que o professor pediu. Fazemos o que o professor pediu. Se Deus quiser, vamos conquistar os três pontos. Vamos conquistar os três pontos. Esquece o plural. Esquece o plural. Não tem três pontos. Três ponto. Não é três pontos. Entendeu? Sem plural. Quem morreu aqui? Não sei. O plural? Vamos para a simulação real agora da vida. O importante também é ofegar. É ofegar durante a resposta. Cadê ele, porra? O grupo tá unido. Fazemos o que o professor pediu. Fazemos o que o professor pediu. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Como que você responde? Como que você responde? Isso. Não, não, não. Deixa eu completar a frase. Cansa antes. Então vambora. Chegou aqui Milton Neves. Ah, o que você achou do jogo? O grupo tá unido. Fazemos o que o professor pediu. Se Deus quiser. Muito obrigado. Ótimo. Chegou aqui pânico. Ei, pânico. Ah, você pegou a mulher da Globo. O grupo tá unido. Fazemos o que o professor pediu. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, como que você responde? Ótimo, garoto. Ótimo. Quem morreu aqui? O plural. Seguinte, garotinho. O mais importante no jogador de futebol é o visual e a aparência. Qual que é teu nome? Gabriel. Agora é o Erlen, entendeu? Agora é o Erlen. Da onde que tu veio? Da onde tu nasceu? São Paulo. São Paulo, não. É Cuiabá. O Erlen, o Cuiabá é teu nome a partir de agora, entendeu? Vamos supor. Contratado pelo Chelsea. Ganhou o campeonato. Ganhou teu primeiro salário. Milionário. Três milhão. O que é que tu faz com esse salário? Ajuda a minha mãe. Ajuda a tua mãe, não! Tu compra um carro e um cordão. Um carro e um cordão, entendeu? Porque tu não vai ajudar tua mãe. Esquece tua mãe e diz que o Gugu ajuda tua mãe. Tá na Gugu? O Gugu vai comprar a casa da tua mãe agora? Não é, Gugu? Isso é o mais importante. Bota esse negócio aqui. Vambora. Porque o jogador de futebol tem que ser feio e horrível. Tu tá no caminho. Bota esse óculos. Isso. Vai ficando todo escroto. No cordão. Cordão, cabelo escroto. Isso. Bem ridículo. Tá parecendo um palhaço. Ótimo. Tá perfeito. O que tu vai jogar? Vai jogar bola. Vai jogar bola, garoto. Olha só que beleza. Isso. Isso. Faz uma propaganda agora. Faz uma propaganda de chocolate. Fala que delícia de chocolate. Que delícia de chocolate. Que delícia de chocolate. Que delícia. Você nunca comeu isso agora tão gostoso. Não, nunca come chocolate. É o doce do amor. É o doce do docinho. É o doce do amor. É o doce do docinho. Do docinho. Garoto, bom. Parece uma galinha. Ótimo. Comemora, comemora. Não, não, não. O que é isso? Tu quer ter filho? Tu quer fazer cagada de ter filho? Ai, merda. Alô, Karina. Vê pra mim o negócio da vasectomia. Quantos anos tu tem? Treze. Treze anos, tá bom? Resolve pra mim isso aí nos papéis. Olha só. Pra fazer um sucesso, tu tem que fazer sucesso. O que é que tu quer fazer? Qual é o teu objetivo nesse jogo? Qual que é? Participar do quê? Da Copa do Mundo. Não, é do Criança de Esperança, é do DVD do Munhoz, de Mariano. Tá bom? Tu tem que ter uma dança que funcione. Uma música escurona. Olha só, tá todo mundo treinando aqui. Uma dança com uma música. Toca a música pra mim, meu filho. Toca a música. Se você quer chup, 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 se você quer chup Esse aqui é teu habitat natural a partir de agora. Um churrasqueiro, uma banda e uma gostosa. Adivinha que dia é hoje? Não, aqui é véspera de jogo da seleção, certo? Porque craque que é craque, joga mal na seleção, tá bom? Essa aqui, ó. Essa aqui é a alegria. Sabe qual que é o nome dela? Não. Como é que ela é? Maria ou o quê? Chuteira. Chuteira. Então é o seguinte, o que que tu acha na tua cabeça que ela quer de ti? Sabe comigo que eu sou jogador? O que que tu quer dele? Filhos. Filhos, tá bom? Então aí tu tem que tomar o cuidado com a parte de uma camisinha que ela fura com uma agulha, com a unha dela que não é grande à toa, certo? E também vamos evitar o negócio do cachorro, que já deu merda com o goleiro, não vai ser legal. Então é isso, garoto. Já sabe os cuidados que tem que ter. Encoxa ela, tá bom? Time! Parou! Time, qual é o objetivo que nós temos aqui? Energia, que vale a p***! Acho que o meu trabalho está feito. Muito obrigado, boa noite. Então, eu gostaria de saber se eu estou ensinando as crianças no Brasil um caminho certo de um jogador, é isso? Tá vendo? É mais ou menos isso aí, né? É mais ou menos isso aí, né? Obrigado. Pode ir embora, mas pode mais ou menos isso aí. Mas mais ou menos isso aí, você é completamente diferente do estereótipo do jogador de futebol. Não, seu cabelo não é escroto, você é casado, é família, você tem um nome normal, você se sente meio deslocado. Imagino eu, você fica nas festinhas, tipo, do Adriano com o Anão, com o Jeg, não? Não, não. Você se sente deslocado nesse meio, você assim? Não. Nada? Ô, Danilo. Ô, Bar. Eu queria só ver os dois olhar ao mesmo tempo. Eu acho que merece a musiquinha do Zorra Total aí pra você. Você ficou três anos no Japão? Três anos. Qual foi o time? No Kashima Antlis. No Kashima Antlis, no Japão. Quantos títulos você ganhou lá? Quatro. Quatro títulos. Três anos, quatro títulos em três anos. Foi legal morar lá no Japão? Não, muito legal. É uma experiência nova. Primeiro ano é difícil, né? Até se adaptar, mas aí... Aí no segundo e no terceiro ano já estava mais adaptada. Minha esposa também adora lá, então foi um período muito bom. Você foi com a família, você é uma família, você não tem nada a ver com o Japão. Eu tenho três filhos. É mais difícil se adaptar você ao Japão ou você à vida de jogador de futebol que tá toda essa zona do lado? É, as duas, né? É complicado. Você tá aqui, depois viaja, a família junta, mas é isso aí. Você pegou algum hábito do Japão? Chegou a aprender alguma coisa lá? Não, muito pouco, assim. Alguma palavra? É muito difícil. É só bom dia, né? Como que é bom dia, né? É igual a tarde, Konichiwa. Konichiwa. Como que é bom dia? Boa noite. Kambauá. Kambauá, bom dia. Arigato é... Obrigado. É obrigado, Sayonara é... Tchau. Tchau. Só você aprendeu isso? Não, é muito difícil. Eu fiquei três anos, mas sei, só cumprimentando, mas falar não dá, é muito difícil. Tem que estudar, né? E você só cumprimenta sempre? É, só cumprimento. Konichiwa, konichiwa, konichiwa. Tem um gol seu no Japão, não tem? Cadê? Tira-se de Danilo! Uou! 2.0! Rosteimu no 2.0! Nikan o Kiyose Rikichon na Gol! Yanagisawa que criou o espaço, Danilo! Tô vendo a torcida no Japão, a torcida no Japão parece ser maluca também, não? É, é muito legal. E estádio cheio sempre, os estádios lá são menores, então ficam sempre lotados, muito bom, a torcida animada. E a mulher, homem, criança, todo mundo bem animado. E pelo que eu percebo, todo mundo bem animado e ninguém mata ninguém no estádio, né? É, todo mundo, os torcedores ficam juntos lá, isso é bem legal, acho que... Legal, e até porque, deve ser difícil diferenciar a torcida da outra lá, não? Não, é complicado, só pela camisa. As camisas também são parecidas? E pra comer, você usava os pauzinhos? Usava. Você ficou hábil? Rapidinho tinha que aprender, né? É? Aprender rapidinho, só que a gente tinha tudo lá, né? Eu acho que a comissão técnica também era brasileira, né? Então era tranquilo isso aí também. Como que falávamos o nosso nome lá? Danilo? Danilo. Danilo? Danilo. Porque não tem a... Danilo? É. Danilo! Robert Danilo! Eu tenho um presente pra você aí. O quê? Vamos ver se você vai gostar. Tem presente pra mim? O que que é? Porra, você tá perguntando se eu vou gostar da Juliana? Claro que não. É isso a presença. Você tá falando sério? Que demais! Porra, Danilo! Obrigado, cara! Você é a nova camisa. Beleza? Porra! Obrigado, velho! Gostei muito! Gostei demais! Porra, gostei tanto que vou usar agora! Quem que dedilhou o hino do Corinthians? Vocês podem ser profissionais e colocar... O campeão do campeão. Adorei! Obrigado mesmo! O que é isso? Pô, se eu soubesse... Cadê? Peraí que o microfone fica aqui dentro. Pô, Danilo! Se eu soubesse, eu tinha te chamado antes pra vir no programa. Adorei! Obrigado mesmo! E você lembra ainda... Pô, adorei! Klein, algum jogador do seu time já veio aqui e te deu uma camiseta autografada? Já o Bruno, o goleiro imbecil. Não lembra? Deu-lhe uma contada. Bom, eu, como todo o Brasil, já não lembro do Palmeiras tem um tempo. Então, vocês, por favor... Você lembra... Por favor, inclusive... Olha a diferença, né? Vem aqui o Danilo, um puta nome legal. Agora vem o outro goleiro, o Bruno. Não sei se o nome é tão legal assim. Tem como mostrar pra gente habilidade? Você faz alguma acrobacia? Fácil. Só o básico? Só o básico. Ou uma acarobacia. E gelatina? Como é que pega com palitinho? É descoplicado, hein? Aí tem que deitar, né? É difícil, hein? Eu vou tentar facilitar, peraí. Ah, pegou! Dá pra comer praticamente qualquer coisa com palitinho? Sei lá, essa banana, tenta descascar ela com palitinho. Aí é difícil. Aí é difícil. Você gosta de carros antigos, não é? Gosto. Gosta? Gosto. Tem uma foto sua bem legal, cadê? É? Olha aí. É um opalão? Uma opala. É um opala? E você vai trabalhar com esse opala? Às vezes eu vou. Às vezes eu vou no treino. E o dono do opala sabe? Hã? Vai dentro, vai junto. Porque o corintiano dentro do opala, o dono já fala, Ei, meu opala! Que isso! Mas nesse carro não tá muito opala de corintiano, porque... Tem isso o filme, não? Tem. Ah, então é carro de corintiano. Tem que ter, né? Então é carro de corintiano. Que carro mais? Você só tem opala de carro antigo? Ou você tem mais? Tem um ômega também. Ômega também? Tem um ômega também. O cara é corintiano mesmo, né? Pelo menos a alma do cara do corintiano é opala, ômega. Tem elba, não? Não, não. Variante? Só parou por aí. Parou por aí? Parou por aí? Você gosta de pescar também? Também. Também gosta de pescar. Imagino eu que esse seu amor por vara veio de quando você jogava no São Paulo, né? São Paulinho que sabe, né? Então, vocês podem pescar. Você leva vara, o Roger leva minhoca. É, ele leva vara. Ah, agora você já tá zoando ele. Chegou todo... Voltou pro São Paulo. Não liga pro Roger que ele é um trouxa. Tô zoando. Foi uma homenagem tardia. Ah. Já que você gosta de pescar, Daniel, é um hobby seu forte? Sim. Você entende mesmo de peixe e tal? Ah, eu gosto. Mas eu vou mais nas férias, né? Correria e jogos. Qual é o maior peixe que você já pegou? Maior? É. É grande, né? Grandão, assim? Qual que? Como chama o peixe? Pintado. Pintado. Dourado. Pintado desse tamanho? Dourado. Nossa, tem que... O Danilo gosta de uma boa tilápia, né? Você gosta de levar uma tilápia pra casa, né? É. E você gosta do que é bom pra cu, né? O cu é que você, né? Ou piranha. Ou piranha. Ou piranha. Já que estamos falando de peixe, a gente fez um joguinho pra jogar com você, que a gente vai mostrar uma foto e você tem que adivinhar o nome do peixe. Vamos ver se é pescador mesmo. Vamos lá, o traje. Qual é o peixe? Primeiro peixe, me diga que peixe é esse, Danilo. Sabe qual é? Piranha. Piranha? Parece piranha mesmo. É piranha? Não é pra cu. Ah lá. É quase ali, piranha pra cu. Segundo peixe. Sabe esse qual é? Pintado. Pintado. Acertou. Palmas pro Danilo. Próximo peixe. Tucunaré. Qual que é? Tucunaré. Eu nunca... É isso mesmo? Tucunaré. Eu nunca ia imaginar isso. Próximo peixe. Traíra. Traíra. Ah lá. Acertou de novo. Mais um? Esse aí? Ixi, esse é difícil, hein? Não sabe qual é? Esse aí é o Nemo, é o peixinho do diretor. Próximo. Esse peixe qual é? É bacalhau. É bacalhau. Isso aí é bacalhau. Sem sal, não é? Sem sal esse bacalhau. Próximo peixe, sabe qual é? Você tá errado, desculpa. Tá errado. Bacalhau é um mamífero, é uma baleia. Último peixe. Vamos ver se sabe qual que é. Tem ideia? Eu esqueci o nome dela, como que é mesmo? Piranha. Danilo, muito obrigado por vir. Foi um prazer que eu esteja aqui. Muito obrigado pelo presente. Vou guardar com todo carinho. O Agora é Tarde volta já já com as notícias de política no Diário Semanal. Não saia daí. Muito obrigado.